A segunda edição do projeto Piloto Solidário já tem data marcada, dia 28, nesta sexta-feira. Alunos de uma escola particular da cidade poderão fazer a doação de alimentos e participar de competições de corrida, através dos simuladores de Gran Turismo 6. Nesse dia nós vamos estar levando os simuladores, vai ter brindes, porque nós temos parceiros aí que estão apoiando, como a própria ITV, o Colégio Literato, Sony, Logitech, Gráfico Imprima, enfim, alguns parceiros que estão colaborando para que essa ação seja realizada. E nós vamos estar levando os simuladores e vamos estar realizando aí um torneio virtual de pilotagem com as crianças da quinta ao terceiro colegial, da quinta série ao terceiro colegial, que no final do evento nós vamos separar os oito melhores tempos, então, para se chegar ao vencedor da ação Piloto Solidário. E depois o pessoal ali também pode participar de uma plataforma que é a internet, né? Eu queria que você explicasse como acontece isso e depois como o pessoal vai poder acessar essa plataforma. Isso, são duas ativações. Uma no Colégio Literatos, que nós vamos ter esse dia aí de muita diversão e adrenalina para crianças da quinta série ao terceiro colegial. E depois uma outra ativação pela internet, onde vai se reunir também com os pilotos virtuais através do site www.gtbr.com.br do Gran Turismo Brasil. Todos os alimentos arrecadados nessa segunda edição do Piloto Solidário serão doados à Associação das Entidades Assistenciais, Sociais e Filantrópicas de Itatiba, a EASF. Esse ano nós estamos direcionando todo o alimento arrecadado para a EASF, uma associação de Itatiba que cuida de várias assistências sociais daqui de Itatiba. Então, dessa maneira, nós estamos dando toda a arrecadação para uma instituição correta que vai repassar a outras instituições que têm mais necessidade de ajuda. O objetivo do Piloto Solidário é ajudar em todas as edições, sempre quem precisa. A Ação Piloto Solidário nasceu em um trabalho de pós-gradação em 2014. Era justamente só um trabalho para se fazer junto a uma comunidade e levantar os custos operacionais que estavam envolvidos nessa ação. Só que naquele momento eu pensei, por que não fazer algo maior e que ajude outras pessoas? Então, daí nasceu a Ação Piloto Solidário, que em 2014 nós privilegiamos o Instituto Ingo Hoffman, levando mais de uma tonelada de alimentos como resultado.